Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho e poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias às seis horas da manhã nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e como é bom nós estarmos unidos na mesma fé meditando nessa palavra que nos levanta, que nos edifica, que nos transforma como é bom nós ouvirmos a voz de Deus e eu quero juntamente com você orar ao Senhor, vamos fazer isso pai muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida pelo teu amor, pela tua bondade, tua graça e misericórdia agora Deus abençoa a nossa vida, abençoa aquele que parou para ver esse vídeo que essa palavra fale o coração dele de uma forma poderosa continua abençoando os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra na internet fica conosco, em nome de Jesus, amém, glória a Deus que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz e você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novos todos os dias você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas sempre vai ter uma palavra poderosa para a sua vida beleza? e a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11 cheguei a Jerusalém, onde estive três dias então à noite me levantei e uns poucos homens foram comigo não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém preste atenção aqui na estratégia de Neemias cheguei a Jerusalém, onde estive três dias então à noite me levantei e uns poucos homens foram comigo não declarei a ninguém o que o meu Deus me dissera ou colocou no meu coração para fazer em Jerusalém palavra poderosa, né? bom, você vê que Neemias ele está vindo agora para Jerusalém com a intenção de reconstruir os muros de Jerusalém Neemias tem uma missão e ele tinha ouvido notícia que durante muito tempo os muros estavam caídos os muros estavam no chão ele se lamenta, ele sofre com essa notícia porque uma cidade sem muros é uma cidade sem paz é uma cidade sem segurança é uma cidade deixada para as circunstâncias, né? e Neemias decide então reconstruir os muros de modo que ele vai conseguir liberação do rei e ele vai para Jerusalém quando chega em Jerusalém se cumpre o que nós lemos aqui o capítulo 2, versículo 11 ele chega na cidade com poucos homens ele não leva muita gente com ele poucos vão com Neemias quando ele chega lá ele vai rodear a cidade por três dias e não declara para ninguém aquilo que estava sobre o seu coração bom, a gente tem muita coisa para aprender com a liderança de Neemias e uma das coisas é que nem todas as pessoas devem caminhar conosco dentro do propósito nem todas vão nos acompanhar para dentro de um propósito Neemias disse que ele foi com poucas pessoas capítulo 2, versículo 11 então a noite me levantei e poucos homens foram comigo perceba, ele não levou todo mundo para a caminhada que ele foi dar em Jerusalém ele não levou todas as pessoas que poderia levar ele não contou para os judeus o que ele estava fazendo ali naquela cidade não, 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 não com poucas pessoas ele rodeou a cidade por três dias em silêncio observando, fazendo planejamento criando estratégias para saber como desenvolver como proceder àquela situação sabe, a gente já precisa aprender com a liderança dele aprender que não é para levar todo mundo para dentro de um projeto que Deus tem com a gente nem todas as pessoas vão entrar nem todas as pessoas vão participar do projeto às vezes são poucas pessoas e uma quantidade muito pequena que vai entrar dentro do propósito que o próprio Deus estabeleceu são poucas pessoas poucas pessoas que vão entrar no nosso projeto e você precisa se desprender de certas pessoas que tentam atrapalhar o propósito às vezes você quer levar para a tua vida gente que não está de acordo com aquilo que Deus quer às vezes você quer levar para dentro da sua vida coisas que Deus não quer você precisa cortar o cordão milical e entender que para certos propósitos pessoas vão te deixar sabe, eu tenho aprendido muito isso por esses dias que as pessoas não serão eternas na nossa vida então a primeira maturidade que a gente precisa ter quando a gente deseja caminhar para um propósito é que as pessoas vão nos deixar nem todo mundo vai caminhar comigo nem todo mundo vai comigo até o final nem todo mundo vai permanecer comigo até o final nem todo mundo vai permanecer contigo até o final então você precisa aprender a deixar a soltar a entender que as pessoas não vão caminhar com você até o final da sua história tem pessoas que vão te deixar no caminho umas vão caminhar cinco anos umas vão caminhar dez outras vão caminhar quinze outras vão caminhar vinte mas a verdade é que nem todas vão caminhar ao seu lado para sempre na verdade nem todas não todas as pessoas não vão caminhar ao seu lado para sempre eu aprendi isso uma vez lendo um livro que quando você nasce você nasce sem nada você nasce sem relacionamento sem amizade você vem ao mundo de forma totalmente natural e da mesma forma quando você morre você vai morrer também estando totalmente sozinho não vai levar nada nessa terra isso eu não falo que você vai estar sozinho ausente de Deus não, não Deus caminha com você desde o seu nascimento na verdade antes de você nascer Deus já estava desenhando a sua história ele é o único que não pode faltar no seu propósito ele é o único que não pode faltar no seu projeto agora no meio do caminho as pessoas vão te deixar amizades vão te decepcionar pessoas vão te frustrar você vai ficar no meio do caminho abandonado por algumas pessoas e você precisa encarar isso de uma forma madura e entender que é absolutamente natural as pessoas não caminharem conosco no mesmo propósito porque às vezes é o próprio Deus que tira para que a gente caminhe além às vezes é o próprio Deus que arranca para que a gente se envolva de forma mais profunda no seu propósito você consegue entender essa palavra aqui ou não então ele vai com poucos homens caminhar por Jerusalém e não declara para ninguém aquilo que Deus colocou no seu coração mesmo andando com poucos ele não conta para os outros que está dentro do coração aí a gente precisa aprender que há um tempo para todas as coisas e entender que a gente não pode sair por aí falando as coisas que Deus colocou no nosso coração tem coisas que a gente tem que guardar tem coisas que a gente não tem que falar ainda que seja um primo um amigo um colega um parente um sábio você tem que guardar tem coisas que as pessoas precisam ver e não você ficar comunicando elas o que está dentro do teu coração porque às vezes você falando fora do tempo vai acabar estragando o propósito e as pessoas só estragam aquilo que elas têm conhecimento se não tiverem conhecimento elas não vão estragar então a gente tem muito a aprender com o Nemias ele traz muitas estratégias e dentre algumas características interessantes que ele tomou na liderança dele a primeira foi essa ele ele caminhou com poucas pessoas a segunda ele vai falar o que está no seu coração quando chegar o tempo certo ele não sai por aí contando e a gente precisa aprender e praticar essa palavra que é de grande valia para a nossa vida nesse dia pai obrigado pela tua palavra nos ensina nos instrui e nos fortalece abençoa essa pessoa fortalece a fé dela que essa palavra enche o coração enche o coração dela de paz em nome de Jesus amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo recebeu essa palavra concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus então compartilha essa mensagem com um amigo com um colega com um primo com um parente manda para geral para que mais pessoas recebam essa mensagem se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério pastor eu não queria me tornar membro mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida como é que eu faço para semear no seu ministério aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração e fica com essa palavra na sua alma guarda essa mensagem qual é a mensagem pastor? duas coisas primeiro a gente precisa aprender que na vida algumas pessoas vão nos deixar que nem todas vão entrar no propósito às vezes são poucas pessoas que vão caminhar com a gente para certos lugares e quando as pessoas te deixarem não fica com raiva faz bico questiona não, não entenda que tem início tem meio e tem fim é natural as pessoas te abandonarem segundo você compreender que tem coisas que você não pode falar guardar no seu coração você precisa guardar para que as pessoas que estão ao seu lado não possam estragar o propósito o projeto que Deus tem preparado para você eu sei que a gente pensa que todo mundo é uma bênção todo mundo está do nosso lado quer ver o nosso crescimento mas às vezes falar demais pode acabar atrapalhando o propósito então ó feche a boca e deixa Deus fazer acontecer até amanhã estou te aguardando aqui às seis horas um abraço